Nesse momento começa aqui a procissão em honra a São Francisco de A6 Estamos aqui no Alto São Francisco, onde o povo começa a fazer a procissão, a iniciar a procissão Seguindo a imagem de São Francisco A gente vai registrando aqui, realmente muita gente, centenas de pessoas, milhares de pessoas na realidade A gente vai chegar ali mais próximo da imagem Música 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 Beba aqui papagaio E aí a gente já Vamos ver aqui Processão aqui no Alto São Francisco